Salve, salve galerinha, salve, salve molecada, canal Claudio Gamer oficial na área, trazendo para vocês, olha aqui, mais um modzão e olha só esse caminhãozão Chevrolet 1980, pessoal, show de bola, muito, muito legal mesmo, modzão top, que eu já trouxe algumas vezes aqui no canal, e estou trazendo ele porque ele teve melhorias, foi adicionado um novo motor, vou deixar no descritivo as informações desse caminhão, mod bem bacana para você jogar no mecânico, no cavalo mecânico e também no rígido, vou estar mostrando na loja para vocês. Já quero agradecer sua presença, um forte abraço, quero deixar o meu convite para você que ainda não é inscrito no canal, ah, se inscrever aqui no canal, e muito obrigado àqueles que vêm nos atendendo, vêm fazendo parte da nossa família. Pessoal, vou ligar o brabo aqui, olha, olha o som. Muito, muito, muito bacana, hein, ó. Legal é nas antenas aqui também, né, ó, o alerta também, acende ali nas antenas, olha o som, foi adicionado um novo motor, tá pessoal, vou deixar no descritivo, caminhãozão bacana, para jogar no rígido, no cavalo mecânico, eu prefiro ele no cavalo mecânico, olha. Canelas animadas, para-brisa funcionando, já testei, show de bola, dá para você pôr os acessórios, da sua, é, de acessórios de cabine aqui, bem bacana mesmo, olha só. Pessoal, poder compartilhar nosso vídeo, eu agradeço, pessoal, poder se inscrever, eu agradeço, pessoal, poder, olha aqui as mangueiras, foram adicionadas mangueiras aqui, bem legal. Pessoal, eu vou estar trazendo, pessoal, para vocês aí, é, um reboquezão top de linha, para você poder usar com esse caminhãozão, tá, reboque e prancha, é o próximo vídeo, muitas e muitas cargas para esse reboque, top das galáxias, ó. Ó, todas as iluminações, ó, funcionando, show de bola, top, né, pessoal, muito legal. Deixa eu mostrar rapidinho para vocês ele na concessionária, vamos para a concessionária, é, ele é bem simples, assim, para falar a verdade, mas, é, não tem muito de acessórios, mas é muito bacana, ó, aqui é o único, aqui, pessoal, onde você vai definir, ó, cavalo mecânico, aí você pode definir, ó, mudou aqui o tanque, aqui você vai adicionar, pode jogar, pode jogar no rígido, quando você jogar no rígido, ele vai ter lameiros longos aqui, tá, pessoal, se você for jogar no cavalo, ele não tem lameiro longo, é, aqui você vai jogar com ele no cavalo, tá vendo, mas só que, aí aqui já altera, coloca essa, esse suporte aqui, muito legal isso aqui, eu deixei o meu assim, aqui você vai jogar, eu acho que é no rígido, aqui é, só muda o tanque, tá, pessoal, e mudando alguns detalhezinhos aqui, aqui, tá vendo, mas é legal, cara, ó, show de bola, de um para o outro muda alguma coisinha, tá, beleza, as opções de motores, tá, foi adicionado esse Detroit Diesel aqui, se eu não tô enganado, ou esse Detroit Diesel, ou o novo Detroit Diesel, mas eu vou deixar a informação, eu não sei se foi adicionado esse 1, 2, 3, 4, 5, ou foi adicionado um único, já tinha alguns desses Detroit Diesel, foi adicionado mais um, mas eu vou deixar no descritivo, tá, transmissão, o interiorzão dele é muito bacana, ó, já vem com alguns acessórios de cabine, mas você pode adicionar mais, aqui seriam as cores para você definir, aqui, pessoal, quer ver, é, aqui é um retrovisor, aqui é outro retrovisor, aqui é acessório lá dentro da cabine, aqui, aquelas luzes que eu coloquei, né, iluminação, você escolhe qual tipo, modelo que você quer, aqui é o escape, aqui é a luz rotativa, o escape, depois vou estar mostrando para vocês, é um pontinho, tem um aqui que é um pontinho em cima de um pontinho, lá, aqui você coloca suas cornetas, você define suas buzinas, assim, como você desejar, aqui é o lameiro, como eu disse, é único, ó, tá vendo, é único, mas é legal esse aqui, eu achei muito mais bacana, tá, aqui o escape, pessoal, se você for no rígido, vai dar para pôr um só, de um lado, esse aqui você tem a opção de dois, dois, duas alturas e duplos, né, bem legal, só faltou uma fumacinha ali, né, amigão, aí ia ficar chique do bacana, é, opção de pneus ele tem, não sei dizer se ele tem, não, acho que não tem, não, rodas ele tem, é, ele tem essa opção aqui, tá, pessoal, aí vai de vocês querer usar ou não, beleza, é, na cabine ele vai ter, também ele aceita acessórios, como eu disse, ó, todos os pontinhos aceitam acessórios, você tem a opção de volantes aqui, tá, e, muito legal, o resto aqui tudo acessório, tá, pessoal, acessório de cabine, tá, coisas que você vai ter aí no seu jogo, e o GPS aqui, duas opções também, legal, né, legal, né, então é isso aí, pessoal, modizão bacana, fica ligadão no próximo vídeo que vai vir esse caminhão, vou trazer um reboque aqui, prancha muito, 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 muito top mesmo pra vocês, tá, sensacional, então deixa o like, compartilha, agradeço demais sua presença, muito obrigado pelo seu apoio, um forte abraço, fiquem com Deus, até nossa próxima live ou vídeo aqui no canal, vou deixar minha mensagem de sempre no finalzinho, e eu me despeço de vocês aqui, eu me despeço de vocês aqui no vídeo, valeu, gente!